É, e a G Kimp é aqui pra fazer o comentário pós-jogo do Grêmio, Fortaleza 1, Grêmio 0. Na verdade tá bem difícil, desde que o Grêmio voltou os jogos depois da parada por causa da enchente, o Grêmio ainda não teve nenhuma vitória, o Grêmio não teve nenhum empate, o Grêmio só teve derrotas. O Grêmio tá aí com uns números incríveis, negativamente, de 6 derrotas em 8 jogos. Não dá mais. As cobranças vão ter que ser um pouco mais firmes, mais incisivas em todo o mundo. Eu penso que o Renato também está sem condição de trabalhar, de fazer o seu melhor, de exercer a sua alta capacidade por conta de uma gestão que simplesmente não contrata. Não contrata. Ou contrata alguém aqui, alguém ali, um negócio de ocasião só pra dizer, estamos contratando e rezando para que dê certo. Não dá mais pra contratar jogador rezando. Não, não dá, não dá. A gente tá vendo aí, né, o efeito Soares, ou melhor, o efeito sem Soares acontecendo no Grêmio. Presidente Guerra, esse último mês foi uma sucessão de erros. Venda de mando de campo, jogando longe da sua torcida, não optando por jogar em Caxias, né, aqui no nosso estado. E tudo isso a gente compreendeu. A gente compreendeu até quando fomos, entre aspas, ofendidos por sermos só 7 mil lá no Couto Pereira. E agora no Grenal, em Curitiba, uma galera vai, de novo, colocar no cartão de crédito, vai colocar, entrar no cheque especial, vai daqui a pouco economizar em coisas importantes pra estar lá com o Grêmio lotando o estádio Couto Pereira. Acho que a única coisa que tá funcionando no Grêmio, nesse último mês, é a torcida que tá pegando junto. E é essa mesma torcida que não merece estar passando o que tá passando. Jogadores sem vontade, uma desplicência, uma desmotivação. A gente entende tudo o que tá acontecendo, mas como que na Libertadores se jogou de um jeito e no Brasileiro tá se jogando de outro? Por que tanto desequilíbrio, ou melhor, por que tanta falta de honra, tanta falta de coragem, tanta falta de bril no Campeonato Brasileiro? A gente não tá pedindo título, a gente tá pedindo que se jogue com honra, com dignidade. A gente tá na zona do rebaixamento. A gente pode terminar a rodada aí em décimo dezenove. Desculpa, em décimo nono, na posição de dezenove. Um time com a grandeza do Grêmio, que já nem deveria ter passado pelo que passou na Série B. E agora a gente tá com medo disso de novo. Eu vou falar o que eu falei no último vídeo, na derrota contra o Botafogo. Tem muita gente se reinventando, tem muita gente tentando se levantar, tem muita gente que ainda tá em abrigo e indo trabalhar e dar o seu melhor. Tem muita gente que já tá batendo meta no seu trabalho, porque precisa do dinheiro, porque precisa ser um bom profissional. Então, assim, os jogadores tão longe do estado, tão longe da sua família, mas até onde eu sei, tá liberado que a família viaja junto com eles. Até onde eu sei, não há fome no elenco do Grêmio. Até onde eu sei, eles conseguem matar a saudade de diversas formas. Até porque jogador de futebol vive viajando. Então, assim, não é uma prática que é absurda ficar tanto tempo longe de casa. Tá na hora de ter um pouquinho mais de bril, de hombridade, de dignidade. Eu realmente espero que a postura no Grenal seja diferente. E que a postura no pós-Grenal seja ainda muito mais honrosa. Três pontos. Mais de três pontos jogados no lixo. Eu preferia ter ganhado contra o Botafogo, eu preferia ter ganhado o jogo contra o Fortaleza. E talvez se eu perdido o Grenal, eu já estaria aí com seis pontos a mais. E aí parece que apequenaram o Grêmio no sentido de ter que ganhar doinho, ter que ganhar gauchão. É pouco. É muito pouco. Eu realmente espero, e eu tô indo dormir triste, mas eu realmente espero que já comece uma mudança de postura hoje. Nessa quinta, que a postura já seja diferente, pra que no Grenal a gente já veja um pouco mais de honra. Guerra, Brum, Vivian. A gente tem que saber quando é o nosso limite, quando a gente não consegue entregar mais. O presidente de guerra foi eleito, óbvio, né? Mas o presidente de guerra também junto aí com seus pares, às vezes a gente tem que entender que a gente já não consegue oferecer mais o nosso melhor. O Grêmio precisa de profissionais que entendam no mercado e que sejam dispostos a ser também um pouco mais arrojados. Porque eu não quero que o Grêmio invista na Série B. A Série B sai muito mais cara. Eu realmente tô aqui indignada, porque eu não tô acreditando na zona de conforto, na comodidade que eu vejo hoje a instituição Grêmio. Todo mundo. Gestão, comissão técnica, jogador. Só a torcida. A torcida que faz a sua parte sempre. A torcida que faz a sua parte. A torcida que faz a sua parte. Obrigado.